Seja uma vez mais um vídeo de Rainbow Six Siege com Erick e Juvenilson GM Com migo e sem migo E ai cara, já viu essa? Deu Com migo e sem migo Puta, tudo na boa Nossa, vou dar até can Não gosto de jogar com gente de can Os caras vão xingar muito a gente Ah, Antoine ai Quebrar eles na porrada Quebrar eles na porrada Pelo menos não é a terra da boate É a terra da boate É o litoral Ah, eu te fudei aquele litoral lá Tipo, nos últimos 10 partidas que eu fiz Tipo, de verdade Metade foi no litoral Não sei porque Quando essa bosta lançou eu nunca joguei Não é apenas de drogas E a fa... Tá assim, tá assim Cadeca, seu drone localizou uma bomba Tá assim aqui, ó Perto do corredor Parece uma sala Sala dos gueixas Ixi Tem caveirinha Faltam 10 segundos Fecha o caveirinha Incessão em 5 segundos Fizemos uma cumpre pra gente ganhar, tá ligado? VUDU É PRA JAKU Tem caveirinha O conservador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e deslative-a. Está aqui ao lado do Juvenil São Gerardo. Esperança que não seja o resultado do objetivo. A galera do clã é que dá uma braba. Estou avançando aqui com o clã. Eu jogo muito. Estão matando todo mundo. Não estou fazendo nada pessoal. Eu quero jogar o que leva para fora pessoal. Burro! Carregando! A primeira kill. . . . Nem demorou muito dessa vez Não véi, mano, a gente vai jogar muito Vai jogar até de bem Cala cara, cala cara Engasguei disso ali Isso é horrível É horrível Contra tudo e contra todos Já estão zoando Contra tudo e contra todos Os caras já estão zoando Só que eu estou gravando Eu vou mandar um audio Para de zoar que eu estou gravando Os caras vão xingar Eu estou ligado que o clãzinho é brabo O clãzinho quando se reúne é uma desgraça Parece criança de 12 anos Juro Cala a boca com você Cala a boca ai Vou liberar o reche em mim Defenda a localização das bombas Aperto Armadilha da passagem Afastar da área de explosão Área da bomba comprometida Planejar de acordo O outro Cara agafou tudo Colocando a mina Dispositivo Posicionado Dispositivo ativado uar Galera da área de explosão Os inimigos acharam uma bomba preparado pela倒éia Resta uns 10 segundos. Puxa de força. Não tem as bombas. Não mais 5 segundos. Não. Não, 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 não. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar a duração hostil. Ficado. Oh, caramba, esparpaço. Deixa eu ver se colocar mais agacete aqui. Dispositivo posicionado. Tem alguém dando ping aqui, velho. Onde estamos? Onde está? Agora o tipo de coisa está afimado. Esse aqui eu já olhei na porta. Estou matando na faca. Consegui o meu segundo kill agora. Para não passar vergonha nesse vídeo. Estou lançando aqui marotamente. Junto com você. O que é? Falei, pera, pera, pera Apera em câmera Tô pera, rapa Pera luta, rapa Jajajajaj Quê? O que acontece? Jajajajaj Errou Parece que a gente joga muito Errou Você errou afagado, vou colocar um erro É, não cara Não errei, vai longe Eu vou de blitz Errou de F Eu quero ver no speed barbio Debera um air cheio, só tem um air aqui Ele é um cara de fio Vamos explodir lá dentro Vou te explodir lá dentro Blitz personagem menos valorizado Tanto potencial Precisamos encontrar a bomba Vroom vroom Eu queria dar vários horóis Para tocar umas músicas Melhoras e filiós Mas é bom fácil Tem que ficar com a roupa maneira Tem que ficar com a roupa Insane Faltam 10 segundos Estou destruindo tudo aqui 5 segundos para a inserção Não mudei em mim Estou destruindo tudo Você deve localizar e desativar uma bomba Estou destruindo Estou destruindo Estou destruindo Estou destruindo Estou destruindo Estou destruindo Não tem que ficar com a arma Não tem que ficar com a arma Ou não tem que ficar com a arma Agora o C4 Fala caralho Cara, faz um mês sim Só destruir a câmera ali Tem 4 maluco Deve recuperar os atingadores Vocês acharam a bomba Um inimigo restante É Frosch, cara, be careful No chão Não tem nenhuma ali Você não sabe, cara, estou te fazendo cuidado O Capcom relaxa que você não vale nem dano Caramba, vai lá em cima dele Vai lá em cima dele, cara Vai lá em cima dele aqui, velho Primeira vitória aí, Zé Bijal Minha das finalizações assim Primeira vitória na história Meu pezinho Fala perfeita, cara Olha o escudão Olha o que eu vi, mano Matei quantos Matei 4, velho Agora ninguém vai falar que eu jogo maluco nos meus comentários Ai, velho Ai, velho Essa é pra você que falou que eu demorei 3 rodadas pra fazer 1 kill, hein E eu... É... mano, agora em 3 rodadas o cara fez 4 3 a 0, né 3 a 0 Alegria que não cabe no peito, né, cara Ainda ganha a AlphaPack aqui, né Eu ganhei nada, só um parabéns Vamos para mais uma partida E ganhar de novo Ixi, já mandaram uma palavra que tem que ser... Ah, hate niggas Meu Deus, Zé, é só gringo, mano Essa palavra testuguiu o canal do Piu Daipai, cara O que? É hate niggas? É? Você não lembra? Não, acho que eu não vou acompanhar ela, né E aí uma empresa falou que ele era racista Aí a Disney cancelou o contrato com ele Caraca, nosso personagem Só que ele falou, tipo, não pro cara, mas pro jogador O personagem Ah, o personagem chamava niggas É tipo isso Aí a galera tira de contexto Tiltou, velho Acontece, cara, acontece O mundo tá cheio de pessoas mal intencionadas Tem até um episódio do South Park que eles zoam com isso Que é o episódio do tal do crioulo Que nigger é crioulo Aí o pai desse tempo fala a palavra crioulo E todo mundo fica chamando ele de tal do crioulo o tempo inteiro Mano, é um boa noite, o cara tava um sono ali Precisamos encontrar a bomba Precisamos encontrar a bomba Precisamos encontrar a bomba Aquele Aquele Descubre do pai Sabe? Aqueles vlogs que eles faziam O seu drone achou uma bomba Uhum Então, por lá era financiado para a Disney Uma coisa que a gente não sabe nem quem faz é LIGO Ah, o cara foi doido 5 segundos para inserção 5 segundos para inserção Às vezes quando você atira uma pistola sem virar Às vezes ela dá headshots no ar Brássico Drone ativado Ei entendo Refuso carregando soco ali Oh FANTICO Detonando bomba de classe É ponto munição! Se ele fez o cara correr eu dei um tiro Aliados eliminaram as forças inimigas Esse fiozinho mano, tá brabo Eu tô brabo Fiozinho Fiozinhozinho 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 Tem B.E.E. tem tudo, vou te tartar, quero só zoar Porque a gente tá jogando muito Agora tem que começar a zoar Senão o vídeo não faz sucesso Fiozinhozinho Fiozinhozinho Eu posso inserir tanto meme de minigun Fiozinhozinho 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 O que que esse cara ta falando velho? O cara ta muito drogado Proteja as bombas Cara eu to de recluta em Por que? A gente vai zoar Vou fechar uma barra aqui que eu não quero do jeito nenhum C4! Revolta o munição! Eu me matei aqui logo com C4 Eu me matei aqui Eu me matei aqui Arame instalado O que ta acontecendo? Espeto um meu Eu vou colocar meu degradador aqui Ai eu corro do teste C4 Arame farpado preparado Sei lá meu Vai lá voa ver se goste Poxa mas ele falou que eu dei Aqui Mas ninguém reforçou aqui Niga Só porque essa mulher não tem que ganhar skin só Mano a galera ta insana velho Tchuu 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 Eu vou segurar o alçapão E a porta dupla Esse HSK coach ta até caindo Esse HSK coach ta teleportando O que que ta acontecendo nesse chat velho O que que ta acontecendo nesse chat velho? O que que ta acontecendo? Já parei de olhar já velho Sei que eu to aqui na atividade com a minha metraladora Enquanto a HSK continua teleportando Tem um cara ai Opa quebrada Nossa que 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 ta acontecendo O que que ta acontecendo? O que que ta acontecendo? Meu Deus cara O cara passou ali nem viu que atingiu ele Esse trem aqui velho O cara é zica O cara é zica Eu to bem aberto aqui velho O pessoal não disse Tem um capitão atirando um negócio de fogo aqui dentro Mas onde ta aceitando? Tem que chegar munição 4 preparados Eu não consigo varar esse negócio Você ta brincando comigo Sai cara Na sua esquerda Será que eu consigo tomar uma facada nele? Pô que minha análise não esta mais aqui Então sai daí Fiquei completamente disposto Enquanto eu tentei procurar ele cara Você quase acabou com a minha vida Eu não fiz nada velho Eu vou quebrar a porta aqui Tô de olho Opa quebraram a porta aqui A check aqui é sentinela É só uma torreta Mexi o total Perigoso 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 Eu quero muito atirar nesse rádio Porque o cara não cala a boca Cadê esse rádio? Estão vindo da Estão vindo da Estão vindo da Estão vindo da Se o cara plantar ali Ele nem vai conseguir ver Se o cara plantar ali ele nem vai conseguir ver 15 segundos O cara vai ter que ruxar Então mais um É só uma torreta automática velho Nas facadas nele Você vai entrar aí Quase matei Quase matei Olha lá Olha o tiro vindo Na hora que ele integral Para, 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 para Para tudo aí Ah não é música Sacanagem Hoje não Hoje não Hoje não Vou de brisa Boa Mano eu to em primeiro É porque o bagulho está feio Que tom do nosso time Tão chance de ganhar agora Que tom Quando eu to em primeiro É porque o bagulho está feio Meio Meu Deus Meu Deus Brasiliano Precisamos encontrar a bomba Mano, por que que sempre que eu vou fazer ENEM Tem a galera que grita lá Eu escolho o inglês, mas tenho que escolher eu na minha prova Eu aprendo, né, cara Tem as duas sempre Como que é? O cara grita Cara, comigo não aconteceu isso, velho Sempre que tem um golpe Eu fiz ENEM quando eu me formei, mas mano Nunca aconteceu comigo Fique alerta, seu drone localizou uma bomba 10 segundos para inserção Mas sempre tem um pior ainda que vai lá e marca no gabarito As questões de espanhol As questões de dois, tá ligado? Aham, que idiota, mano Meu Deus, mano Um é BR Outro é gringo Outro é espanhol Eu sei lá como se Recarregando munição Ah, cara O mundo hoje em dia é até assim, né, cara As pessoas dizem que são fáceis dos próprios vídeos Existe Porra, é ele que caiu Aí, ó Tá ligado Carregando munição O que é que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu tenho um pequeno problema Aqui não tem uma porta atrás de mim Mas eu vou ganhar as pelo meu país Minha! Cadê ele? Você é louco velho, ele tirou esses caras velho, olha isso Fica até deitado já aí, duas vitórias seguidas, comigo em primeiro Meu... Que orgulho, cara Bateram no peito aqui, que orgulho Então, pra esse vídeo é isso, e até a próxima Como assim é isso? É cara, acabou, a gente já ganhou duas vezes, senão vai ficar gigante Como assim é isso, cara? Isso é um absurdo Tá bom já, senão vai ficar muito grande